Segura, homem! Ei, cara! Ei, cara! Ei, cara! Ei, cara! Ei, cara! Ei, cara! Tá vendo aí? Agora, deixa lá, machado. Ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Aí, senhor, te pera aí pra cá. Tá, e ele chega, hein? Só assim, o Tiago vai acabar de gravacidade, né? É... É, vou fazer isso. E eu? Já é o... Tu vai fazer rapidinho com ele? Vai fazer rapidinho com ele? Pode? Pode esperar? Não! 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 Não!